Olá, Bete. Olá. Estamos aqui no segundo encontro do Ayurveda Namastê. Partimos do almoço e tivemos o prazer de ter um sarau musical com a Bete Alvaro. Nesse lugar lindo aqui, com a árvore chovendo, pétalas e flores roda. Amarelas. É uma benção, né? Uma benção na hora que a gente estava cantando. Começou a chover flor. E foi bom ter vindo? Como foi a experiência de participar do almoço ayurvédico? Olha, eu já conheci o espaço assim de ter vindo rapidamente, já tinha simpatizado muito. Achei que o astral daqui é muito alto, tem uma energia muito dura, muito boa. A comida foi deliciosa, dos deuses, tanto que eu comi, almocei e logo depois eu cantei. Eu não estava um pouquinho preocupada com esse fato. Essa combinação, né? Essa combinação, comer, cantar. Mas foi ótimo, comida leve, que realmente satisfei minha fome, me deu prazer, foi muito gostoso. E os amigos queridos aqui, a música fluiu, o pessoal até dançou no final. Eu adorei. Foi bom, recomendar bastante o espaço ayurvida. Ah, que bom. As pessoas têm que vir te conhecer. Bem-vinda, eu fiquei muito feliz também de reencontrar, a poder desfrutar da sua música. Ex-aluna querida de onde é, onde eu vou é que tem aluna. E deixa eu filmar aqui, com você, eu com você. Que legal, né? Muito lindos os reencontros. Gratidão pelo convite. Volto sempre que vocês me chamarem, volto também pra algum evento, uma prontinha. Um beijo então, muito obrigada. Gratidão.